Nier Automata Eu não conheço muito desse universo Esse aqui é o primeiro jogo da série que eu jogo Sendo que O original, que é o Nier mesmo Ele saiu pra Playstation 3 E Xbox 360 Sim E por incrível que pareça É um jogo também da série Drakengard Que eu nunca joguei também Esse aqui ele é bem diferente Do anterior, é um jogo da Platinum E é um jogo de ação Que susto, eu não sabia que você podia fazer isso Eu posso fazer isso É um jogo de ação Mas com bastante exploração Com bastante elementos de RPG É da fotografia da mulher Eu vou ter certeza de que ela o corte Inclusive eles estão comentando sobre Eles estavam comentando uma foto Enquanto você matava o servo Não, é o mais engraçado que o servo me bateu Durante a cutscene Que sacanagem Ah, você está quase morrendo Por isso que eu comprei esse branco Eu achei que era uma Perfeito da fotografia Eu quase morri mesmo Mas ali era inclusive Você chegou no ponto de uma side quest Era isso? Exato, ele comentava comentando que eu precisava tirar uma foto Daquele lugar Mas estava falando Eu posso utilizar umas habilidades especiais Como... Os machadão doidos de outra dimensão Calma aí, eu estou tentando fugir deles Vou fazer um... É, isso parece bom É, eu consigo matar um ali pelo menos E eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo também Ou seja É um jogo um pouquinho frenético Um pouquinho caótico em alguns momentos A velocidade dele parece bem alta assim Mesmo comparado a um Bayonetta da Vida Um Devil May Cry e tal Sim, não, e assim Eu estou segurando o R1 para atirar Eu estou batendo com os botões de face do ombro Eu estou apertando o R2 para desviar Eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo E você ainda está fazendo um milkshake enquanto você conversa com a gente É E você não tem nenhuma punição por estar atirando o tempo todo Não tem balas Nenhuma É... Então você meio que tem que gerenciar essa quantidade de botão Que você está apertando basicamente E é um jogo muito de luxo também Então você pega... Materiais Você usa esses materiais para dar upgrade nas suas armas Para você comprar... Comprar não Mas para você criar outras coisas Tipo chips por exemplo Você cria uns chipzinhos de computador para equipar o seu... O seu pod Que é aquela sua navinha Aquela navinha É o seu tchau É o seu tchau E você pode customizá-lo de uma forma que ele melhore seus ataques Sabe? Você pode colocar coisas que melhoram seus ataques, suas defesas O número à direita é a quantidade que você tem de cada um? O que que é? É... Quando eu... Eu junto dois chips do mesmo tipo Ele vira um mais dois Mas para isso eu preciso ir numa pessoa certa que faz esse serviço E que cobra utilizando... Cobra com dinheiro e materiais Ou seja... Ah tá, você não pode entrar nesse menu e aglutinar todos os weapon attack app E ficar forte no nada Exato É exatamente isso É aglutinar os mesmos tipos de chips e eles vão melhorando, sabe? Tá Tanto é que ó, o mais dois ele aumenta em 8% e o mais um aumenta em 4% Ou seja, você quer fazer isso em alguns momentos Sim Só que você precisa de bastante dinheiro e recursos Mas você sobe de nível além disso? Essa não é a sua única maneira de ficar forte É... Você sobe de nível também Inclusive eu não sei se tem uma parte de dados do meu personagem É à direita ali Eu tô no nível 18, mostra meu XP Esse é o 2B E você também tem suas armas All weapons Elas também somem de nível Tá vendo que a Virtuous Contract tá no nível 2 Mas você também precisa encontrar uma pessoa que faça isso Ah, não é só usar ela que ela sobe de nível Não, você precisa meio que comprar o próximo nível Não só com dinheiro, mas também com materiais Por isso que tem muita coisa espalhada no jogo Você precisa desses materiais pra fazer essa progressão E você precisa melhorar isso ou isso só te ajuda? Ou subir de nível é o suficiente? Cara, não Você precisa É um jogo que você vai chegando em alguns pontos que são bem difíceis Uma coisa que eu quero te mostrar É que... Tem algo muito curioso nesse jogo Esse daqui são 3 configurações que você pode criar de chips Presets Presets Eu vou dar uma mexidinha aqui pra você dar uma olhada Esse daqui são os chips que estão equipados Nossa, inclusive eu tenho que equipar mais coisas aqui Porque ele tá faltando Eu vou dar um attack up 2 Ah, tudo que é aquela cor de vômito é espaço que você pode botar o que você quiser É, espaço livre que eu posso ocupar com melhorias Falta uma linhazinha ali, eu preciso fazer um defrag Não, não, aquela linha tá separando um negócio do outro Ah, tá É pra saber o que é um e o que é outro Nossa, inclusive esse daqui que é mais 6 ele ocupa muito espaço Mas o meu dano de melee é reduzido em 30% Eu vou usar esse daqui Ah, não é A melhor defesa é um ataque mais forte Esse aqui Eu posso, inclusive, opt mais se estiver muito bagunçado Hacking serve pra o que? Hum, boa pergunta Eu não consegui fazer nenhum hack por enquanto É, você tem que controlar remotamente inimigos, você não tem essa habilidade? Eu acho que, eu não sei se eu tenho essa habilidade ainda Mas eu não utilizei O meu personagem, aliás, o meu assistente, o 9S Ele já fez isso Mas eu não consegui ainda utilizar essa habilidade Eu acho que eu não tenho essa habilidade disponível ainda Ah, eu gosto de aumentar o movimento? Tá, por exemplo Então eu fiz isso Eu já tenho algumas habilidades novas Mas... Mas eu tenho também os chips de sistema Que são basicamente elementos do... Da HUD do jogo, sabe? Elementos de informação A barra de HP A barra de... Skill Minimapa Objetivos Coisas básicas do jogo Sim, informação pro jogador Eu posso desligar isso aqui E liberar espaço pra colocar O que que eu fiz? Eu desliguei Eu tirei o chip Você desligou o seu sistema operacional inteiro Eu desliguei o chip Você desligou o seu robô inteiro Eu acho que... É ok, não era bem isso que eu queria fazer Você queria desligar os HUD Você desligou o negócio inteiro Eu desliguei o sistema operacional do jogo, cara Você tá tipo, rebutando o seu personagem? Ok Eu acho... Eu acho que eu fiz um dos finais do jogo Você tirou o seu chip operacional e passou os créditos do jogo Acidentalmente eu fiz um dos finais do jogo Ah, que coisa... Esse jogo tem vários finais E finais... Meio piada, assim? É, finais meio de piada Tipo, tem uma quest que se você come um peixe no jogo Você morre e você também chega num desses finais Que coisa fantástica Você só tipo... Ah, eu vou desligar o sistema operacional É, eu desliguei o sistema operacional Você deu um Alt F4 no seu personagem Foi basicamente isso, cara Você voltou para o primeiro principal Que maravilhoso Não, a gente consegue voltar daquele ponto Calma... Ok... Ah, inclusive aparecem os finais que eu já fiz Você não tinha uma dessas letras antes É, eu não tinha o T antes Bom, tá aí então Aqui é pro play, né? Engenheiro automata Como a gente conseguiu afinar o T do jogo Bem, a gente conseguiu mostrar uma coisa que eu mesmo não sabia Que eu ativava o final fazendo aquilo Mas, assim, você pode desativar elementos básicos do jogo E com isso liberar espaço no seu pod E ocupar esse espaço com coisas que são benéficas da personagem, sabe? Então se eu quiser, por exemplo... Você tira elementos básicos como ver a barra da sua vida E aí você pode botar um daqueles boosts no lugar É uma coisa meio chacrinha, né? Você troca uma barra de... Meio chacrinha? Meio chacrinha Meio chacrinha Você troca a sua barra de HP por mais dois de velocidade? É, eu lembro desse episódio Ah, mas só tem como desligar só pra mostrar? Ah, sim Mas não desliga seu sistema operacional dessa vez Ok Programming chips Eu tava nesse aqui, né? Customizar Ok, o OS vai ficar ali Sim, agora eu posso desativar Cuidado dos inimigos Tá, e aí vai virando um espacinho Que você pode botar outras coisas mesmo e tal É, só que também é bem pouquinho, né? É, tem que desligar muito, né? Pra poder fazer uma grande diferença Sim, pra compensar de verdade Porque agora não tem uma in-mapa Fica bonito até o jogo sem HUD nenhum É, mas ao mesmo tempo fica bem... Eu acho que fica mais difícil de jogar, né? É, com certeza Tá, eu quero voltar com... Mas você tava no preset A, é o que você tá usando, né? Deixa eu ver Não, pode ser isso aqui mesmo, mas eu vou... Automático Olha que legal Inclusive ele me mostra... Eu posso equilibrar... Dá um balance Eu não acredito em equilíbrio, cara Inclusive tem bastante coisa que você pode personalizar Tipo, se eu conversar com o 9S, que é o meu amiguinho Eu posso mudar o estilo de combate dele E tem uns presets também, sabe? Você pode escolher pra ele ser passivo Pois é Mas enfim, depois de todos esses sistemas Dá pra ver que é um jogo que tem muita personalização E tem muita customização E tem muita coisa de sistema Que você vai mexer Mas... Não é a maior parte do tempo A maior parte do tempo você tá fazendo isso Tá escorrendo Dando porrada nas coisas Tanto é que é um jogo de mundo aberto Com áreas que vão sendo liberadas Então, se você for ver Ele é relativamente grande, sabe? Isso é um mapa inteiro do jogo? É um mapa inteiro Tirando outras coisas que acontecem Acontecem coisas fora desse lugar E você vai e volta muitas vezes pras mesmas áreas, é isso? Sim, tem muita... Tem muita sub-quest, né? Todos esses pontinhos vermelhos São quests São muitos pontos vermelhos Esses mais clarinhos são quests já ativadas Esses daqui são quests que eu não ativei ainda Não encontrei E aqui são áreas também de quests Ah, é a fotografia que você tirou até ali aquela hora, então É Mas vamos indo em direção Aqui Você pode pescar Eu posso pescar também É um jogo japonês, né? Que jogo japonês que você não pode pescar E é com o meu robozinho aqui, inclusive Não parece que vai ter um peixe aqui Porque ele provavelmente se tivesse Ele já caiu lá embaixo naquela... Mas dá pra ver os peixes normalmente? Não É o robozinho Ah, é mágico da água É, o robozinho começa a mexer E você tem que... Você matar o javali ali você ganha carne? Pera aí Ele tá mexendo Aí Eu acho que eu vou conseguir o peixe, cara Você não tem que apertar o peixe? Nossa, eu peguei uma chave Aqui, ó Acho que é um peixinho muito pequeno Não, é Kim e fish Eu achei que... Que era uma chave aquele iconezinho Desculpa Enfim, tem esse minigame Você pode fazer Mas é que é um inimigo neutro, né? Mas... Eita Neutro naquelas, né? Mas você ganha carne, sei lá, se você mata ele? Eu acho que sim Ele deve me dar alguma recompensa Nossa, mas ele é forte Pois é É, é um bicho grande, né? Ah, não tá saindo vida, quase Enfim Mas o Nainese, ele não ataca, né? Porque eu acho que ele percebe que é um animal inocente Ele não faz nada Nessa vez, eu tô prestando atenção agora É... Houve um burburinho tão grande no... 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 No tempo precedente no lançamento desse jogo Sobre o fato... Ah, não, bem sim, deixa eu ver É... Carbormit É... Sobre o fato de que... Quando essa personagem que você tá, Mel B, se mexe Mel B, é... To B To B, to B Quando ela se mexe, a saia levanta e aparece a calcinha dela Mas não dá pra ver nada, né? Tipo, a velocidade é super alta Por que que o pessoal encanou tanto com isso? Eu tô com... Acho que eu coloquei um daquele... Tá com Regen, né? Um chip que me dá um Regen E daí dá pra ver menos animo Mas não, quando você tá... Subindo uma escada Você pode colocar a bunda enorme dela Entendi Na câmera, enfim Mas nesses momentos assim Não dá pra prestar atenção em porra nenhuma, né? É... Não, não Alguns momentos de ação, não Inclusive Que estranho A gente... A gente morreu, né? Ele não considerou uma coisa que eu fiz e ele fechou esse caminho Então, ou seja É... Você precisa salvar muito nesse jogo Porque... É... Se você morre, você perde Ele se considerou um pedaço da quest que você fez, é isso? É, sim Se você morre, você perde... Progresso mesmo Ele voltou pro save mesmo e ponto Pois é E... Tem uma coisa bem Dark Souls nesse jogo Se você morre e seu corpo fica no local É... Com os chips, se eu não me engano É... Que você tava carregando Você perde os chips? E você pode perder os chips se você não recuperar o seu corpo Ah... Isso é perigoso Pois é É... E da mesma forma você também pode encontrar corpos dos outros jogadores É... No seu jogo Ah... Por exemplo É... Nesse caso aí eu entendo Sim... E o outro personagem não é sexualizado, né? Parece um menininho É... Então é um garotinho Então... Enfim, é aquela coisa Aquele questionamento Válido É... Meu ponto é que no geral é menos do que eu achei que seria, sabe? Sim Ó... Tem um itemzinho É... Um pequeno detalhe só pra quem se importa com isso É que o jogo, apesar de dar umas travadinhas Tá rodando a 60 quadros É que a gente não tá fazendo a captura a 60 quadros Que eu não sabia que era 60 quadros que ele rodava Mas só pra deixar claro isso pra quem se interessa pra esse tipo de coisa Você não sabe se a versão de PC tá boa, né? Eu não sei nem que existe uma versão de PC Ele saiu pra PC já? Eu não sei se ele já saiu Mas eu posso pesquisar isso rapidamente enquanto você vai jogando Tá... Porque eu acho que não saiu ainda Ah... Como aquele caminho tá fechado Eu acho que eu vou fazer umas subquests aqui Deixa eu ver o que a gente tem aqui Parade Escort Ah... Eu acho que isso daqui é uma subquest Talvez eu não consiga fazer Porque eu não tenho um nível suficiente Ah... Mas eu vou tentar Eu acho que eles estão aqui Eu botei no Google A primeira coisa que aparece É uma história sobre como... É tudo cocô Diz o diretor do jogo sobre a história dele É, exato O diretor do jogo Ele é muito sincero sobre algumas coisas É... Esse bonequinho Ele quer fazer uma... Uma parada de... De robozinhos É... E eu preciso defendê-los É... Uma pergunta... Todos os... Habitantes deste mundo... São robôs? Não tem humanos? Hum... Os humanos eles foram pra lua se não me engano Ok É... Eu tô numa terra pós-apocalíptica Repara que tipo... Toca uma musiquinha bonitinha Sim Com voz... Uma boa parte das músicas desse jogo tem vocal Bonitinha mas meio... Meio... Meio sinistra É... Sinistra a palavra Aqui você pode ver muito bem como esse jogo tem uma certa influência de shooters Ah, nossa Tipo de... É... De... Bullet hells Porque... Os inimigos atiram e... E você precisa desviar desse tiro Mas vira hell? Porque tipo por enquanto tá de boa Cara... Tem uns inimigos que fazem tipo... Uma bagunça no cenário de tiro assim É tipo uma chuva de... De... De projétil E você tipo precisa ou atirar... É... Pra eliminar esses projéteis Ou atacar Ou desviar mesmo Porque as vezes que é uma... Desportável Será que eu vou conseguir? Os inimigos são... Tem um nível muito alto Level 32 E... E eles tão reclamando loucamente Nossa... Eu acho que eu não vou conseguir perceber essa quest Ah... A versão de PC estará disponível... No dia 17 de março Ah ok Não é tão longe Não é tão longe Então não dá pra saber ainda qual a qualidade dela Não E aparentemente foi considerado uma versão de Xbox One Só que eles acabaram desistindo porque no Japão o Xbox One vendeu muito pouco Sim... E esse jogo ele é bem japonês né Eu acho que ele faz um sucesso considerável no Japão Mas eu não sei com relação ao resto do mundo Tanto é que o Nier original não... Ele é um... Um... Clássico cult É isso que eu ia falar Eu sinto que... Eu não sei como foram as vendas Mas eu sinto que... Eu nunca ouvi muitas pessoas falarem dele Mas quem fala dele gosta bastante Sempre foi a impressão que eu tive do primeiro Nier É... Eu acho que eu não vou conseguir passar dessa quest Porque os... Os personagens que eu precisava defender Foram embora Mas onde eles estão? E os inimigos que eu estava atacando Eles permaneceram aqui Porque eles estão em um nível muito mais alto Mas você está quase matando Você não está perto de morrer É mas eles estão... Ó... Os inimigos... Os meus amiguinhos foram embora Eu não consegui defender Ih tem uma cobra ali Tem outra cobra ali Esses inimigos eles são um pouquinho mais difíceis O cenáriozinho eu acho meio feio no geral É... O visual do jogo não é a coisa mais linda do mundo Mas a... Eles são meio difíceis Henrique eu aposto que você tem que acertar essa bola brilhante ali Sim Mas a... A ação é da hora É... O fato desse jogo ser muito rápido E os efeitos especiais serem... Bonitos Acaba fazendo com que a ação em si seja bonita É... A ação é... A velocidade é realmente muito legal, né? É tudo muito rápido Deixa eu fazer uma coisa Eu quero trocar pro meu... Outro pod Hum... Você pode mudar assim? É... Porque esse daqui tem um laser E esse laser eu acho que ele vai ser melhor Por que ele não está deixando mudar? Pera aí... Inclusive aqui eu posso mudar aqui também Ué... Não mudou já? Eu não sei se ele está mudando Deixa eu ver Deixa eu ver... Deixa eu ver... Tá pro missile isso Isso parece um laser É um laser É um laser Então faz muita diferença você mudar o seu pod E utilizar configurações diferentes Porque... Mas você tem que... Consideravelmente seu personagem Você tem que personalizar cada um dos pods individualmente ou não? É... Você... Sim, você personaliza Mas você cria esses presets e você muda eles rapidamente naquela... Entendi Daquele menuzinho, sabe? E esse... Por exemplo... Essa habilidade é muito melhor nesse momento do que aqueles martelos Porque os martelos não estavam acertando direito Esse daqui parece que sim É... E ele tem um ponto fraco grande e definido, né? Faz mais sentido É... Mas, nossa... Apareceu um outro aqui Eu tô... Me sinto meio... Incapaz de matar essas... E eu acredito que você é capaz Um deles perdeu a cabeça já Ah, é... Tá quase morrendo Eu não sei quem é quem, na verdade Um deles perdeu a cabeça Você quer o que tem a cabeça, eu acho Foda que... Eu... Se eu me aproximo muito eu perco energia, sabe? Eu tenho um pouco de medo de... Eu já tava achando que era um 3 São dois, fala Sim Ops Recuperei minha vida Onde é meu... Ah, eu acabei de usar Eu não consigo usar o skill ainda do meu... Do meu cordinho Mas eles são muito rápidos, você tá vendo? Eu tô tentando tipo mirar em algum Fazer alguma coisa E eu não tô conseguindo muito bem Eu acho que parece que alguém morreu Ah... Sim E agora esse aqui também É... Essa câmera não tava muito boa É, então A câmera ela não gruda no inimigo É... Por mais que, ó... Eu... Ah, você não dá um locon Eu dei locon Tá tipo... Grudado Só que tipo, mesmo assim É um pouquinho... Ela meio... Meio lusa, sabe? Ela meio... Fica meio solta demais Ele tá com um movimento diferente agora, né? É, ele tá quicando no chão Ah, não é porque ele perdeu a cabeça Não sei se ele não consegue mais perfurar o chão Não, eles nunca estavam perfurando o chão Sei lá, não tem a menor ideia Calma... Agora tá indo Só qualquer lugar fora da bolinha tira zero de dano, né? É... Nossa... Tá quase, tá quase Aê... Deixa eu ver que o gol ganho aqui Eu ganhei... Ah, ok Ok, ganhei dinheiro É, tem mais um Eu não vou querer enfrentar aquela ali Ah, você não tem como ir pra nenhuma missão Então é isso Eu acho que eu consigo ir Uma aqui, peraí Eu vou... Me teleportar Ah, inclusive os inimigos eles estão atacando o lugar onde eu me teleporta Eu preciso eliminar esses inimigos Cuidado Ups, ups, ups Deixa eu sair daqui de perto Sim? Isso não é bom Ah, isso acontece de vez em quando Essas caixas, você salva o seu jogo e você se teleporta E aí tipo, quando os inimigos atacam É, quando os inimigos atacam Então você precisa eliminar Caramba Eu nem... Eu achei que sua vida tava quase cheia Sim, não estava Só que de repente chegou alguém E me deu um puta de um ataque forte Mas o Rick não se arrependeu de nada Em algum lugar muito chato É Essa mensagem ela aparece Tipo, porque eu configurei Eu preciso... Então sabe da coisa mais legal? Hum É que eu morri e voltei pro lugar que eu precisava Ah, é? Então foi tudo parte do plano? Sim, foi tudo planejado Eu morri intencionalmente Isso é uma cidadezinha? Sim, é uma das vilas do jogo Tem vários lugares com vilas E que... Tem tipo, personagens com que você pode conversar Que trazem informações Que tem lojinhas Eu vou até te mostrar tipo, uma lojinha aqui embaixo Você pulou tudo isso que você já sabe o que ela... Ah sim, é uma cortezinha que eu sei mais ou menos o que eu tenho que falar Cara, aqueles pontos ruins no minimapas são missões Sim, são muitas missões Tem muitas missões Aqui por exemplo É um dos personagens que me vendem... Ó, upgrade Eu não consigo fazer nada ainda Até porque eu preciso de beast hide É, dinheiro você tem sobrando Crash de coil É, então... Sempre falta algum material E... Por isso que minhas armas elas não estão em níveis muito altos ainda Nossa, tem uma musiquinha É... É bonitinho, né? Cara, as músicas desse jogo são muito boas É... Esse jogo nunca tem uma música muito intensa Assim, é sempre uma coisa mais melancólica Mesmo durante os combates e tal Mas pode ver, tipo, tem bastante personagem Que tem muita coisinha pra... Pra fazer nesses lugares, sabe? Você passa muito tempo fazendo quests e tal Mas uma indireção a quest que ele me passou Tem, inclusive, acho que é um doutor Um doutor que ele... Ah... Ele pede dinheiro pra investir numa pesquisa dele E quanto mais dinheiro você dá ao longo do jogo mais... Ah... E... Isso é muito legal, assim Tipo, é um mundo todo bem conectado, sabe? E você vai... Conforme você vai explorando e resolvendo essas quests Ele vai se abrindo Tanto é que essa área que a gente tá chegando Ah... É uma área que... Ah... Tava fechada até agora, sabe? Se bem que no começo do vídeo Acho que a gente tá... A gente chegou lá, só que eu morri E ele desconsiderou o progresso que eu tinha feito Ou seja, E... Não é... Um metróide que explodiu uma habilidade Pra poder abrir esses corta-caminhos As habilidades que você tem no começo do jogo Elas se mantêm, basicamente Não conseguem passar aqui Talvez tem algum tipo de mecanismo Aqui eu acho que é... Ah... É pra ir pra uma floresta, se eu não me engano E aqui era um shopping Porque tipo, eu tô num ambiente que foi... Destruído, né? Tipo, é... Ah... Sinales apocalípticos, né? O que restou aqui na Terra Basicamente foram... Os androids Que é a minha aqui E esses robôs que eles na verdade São uma cria dos alienígenas Que invadiram a Terra Isso aí E... O que aconteceu? Que a gente tá num momento Com vários jogos sobre... Futuros... Ah... Em que... Meio que a humanidade ficou pra trás E robôs dominaram Tem Horizon Tem esse... E tipo... Zelda não é exatamente isso Mas... Passou muito tempo e tem um monte de robôs dominando o mundo Cara, eu só acho que é um clichê É, né? Não é nada muito... Imaginal Não é uma puta explicação... É... Sociológica... Histórica pra isso Acho que é só porque é um clichêzão dos videogames Esses daí foram bem de boa, hein? Não, esses daqui tão no nível mais baixo Tem um atrás de você ainda Tem um atrás de você ainda Vivo Vem? Esquerda, esquerda Ali ó Ah, tá lindo Ele vai explodir! Onde estou? Hum... O que é isso? Tá, mas a gente vai pular esse pedaço Porque a gente não quer dar spoilers Tá Mas... Esse jogo... Eu gosto muito dele Porque ele tem um certo senso de humor Ele é bem esquisitinho E... E... Mas de um... De um nível... Agradável, eu acho, sabe? Ele não é um Deadly Premonition Ah, peraí Deadly Premonition é muito agradável Ah, é um esquisito Que às vezes passa um pouco da conta A gente vai brigar agora É... Eu vou pular isso aqui também A gente tá olhando... Mas é... Aqui é a parte principal do jogo Tipo, é uma quest principal É uma área nova Por isso que ele tá dando mais atenção A... Entendi Você acha que você vai enfrentar um chefe Alguma coisa assim? Talvez Eu sei que tem inimigos novos Aqui For the King Sim Ah, tem aqueles ali Ah, tem aqueles ali Eu gosto muito de como eu tenho liberdade Pra explorar os cenários E voar pra onde eu quiser Eu acho que eu vou começar fazendo isso É como eu começaria Coitados Eles não sabem Não fazem a menor ideia Do que ia acontecer Olha isso Ficou sozinho Ficou sozinho Muito perfeito Ficou sozinho Ficou sozinho É Por favor Eu sei Tá conheço Essa barreira Minha Sim Fica TECIM É *** Tem Seas Gente Tem Ficou sozinho Que Vou tirar essa fotografia, eu vou tirar a foto É muito gostoso isso Tem muito inimigo aí E eu gosto da voz deles, eles são engraçadinhos Isso eu acho legal nesse jogo Ele não se leva tão a sério As coisas são... São esquisitinhas De uma forma legal Sabe, esses sobozinhos Em que jogo você imaginava Enfrentar um sobozinho? Eles não parecem ameaçadores nem um pouco Pois é Embora Se eu cair em muitos golpes ao mesmo tempo Pode acontecer o que está acontecendo É, a aparência deles não é ameaçadora Mas já deu pra sacar Que é um jogo que se você não tomar cuidado Dá pra você morrer rapidão, sem você nem perceber Sim Aqui nesse caso eu nem estou utilizando O tiro Porque não me pareceu muito Eficiente Eu acho que está melhor Agora eu basto o texto É, nesse caso eu deveria ter dado o martelão mesmo Mas como eu já matei todo mundo na porrada Vale, mas eu tenho que ter feito bem Agora é o rei Ah, tem reizinho Ah, mas ele já está com metade da vida Acho que ele vai ser fácil Nossa, eu não acertou o martelão? Poxa Bom, o rei desapareceu Ele explodiu em um monte de pedacinhos Tem um porcão ali Essa era a missão? Não, a missão na verdade está por aqui Esse mapa sempre me confunde um pouco Espera aí Eu estou aqui A missão é seguir para essa direção Aparentemente eu posso marcar E a gente segue olhando para ela E a missão é o que eu estou lá Tendo atento Já não tem um porcão Eu vou com a missão Prontos Sim A missão é a missão Deixar Prontos É a missão principal, sim, que eu tô no caso. Mas parece que tem que atravessar a árvore. Eu acho que eu tenho que subir esse ponto. Ah, é aqui, ó. Mas eu gosto bastante disso. Os cenários são grandes o suficiente e com buracos e entradas e te instiga a explorar bastante, sabe? Por mais que tenha muita informação no mapa, nem todas elas são tão diretas, assim. Às vezes a informação tá mostrando um prédio, mas você não sabe onde naquele prédio tem que ir, sabe? Dá até pena de matar esse aí. Nossa, vem aqui de nível 30, hein? E chegou o Javali de nível 30 também. É, o Javali, ele tá de intruso aqui. Ele vai me atrapalhar. Mas o Javali não pode atacar o bicho também? Eu acho que não. Você errou isso. Cuidado, 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 cuidado! Eu tô tentando desviar, ele não deixa. Eu recupero a vida. É difícil isso, mas você cai numa sequência de golpes. Esse bicho tem 12 níveis a mais que você. Sim. E tá meio tenso de enfrentá-lo, porque eu tô tirando muito pouco de vida. O laser, será que não é bom? Eu tô usando esse aqui, mas eu acho que eu vou trocar e usar o laser também. Mas é por isso que faz muita diferença, assim, você customizar o personagem, melhorar as suas armas, e às vezes deixar de fazer uma quest pra fazer outra, sabe? Então você precisa pensar bastante na ordem das coisas que você faz, porque tem missões que são bem difíceis. Porque agora parece que a coisa melhor seria você fazer mais missões secundárias, subir de nível, quem sabe melhorar uns equipamentos, pra depois estar aí, né? É. Não tem cara que vai ser impossível, mas vai demorar. Isso vai ser mais difícil. O laser ajuda um bocado, pelo visto. Você tá atirando 300 com cada disparo, é isso? Sim. Mas é assim, porque por melhor que você seja, você vai ter que ter muito mais paciência nos combates do que você teria que ter normalmente, né? Pelo fato de... Ó, é muito mais lento. Você pode usar o laser de novo, já. Ops, 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 ops. Ai. Ops, 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 ops. Ops, 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 ops. Ah, é. Ou não. Ele tava em cima do javali, não tava? Ou ele tá... Peraí. É, ó. Espera os animais, não me mostro. Espera os animais. Espera os animais. Não me mostro. Não, espera os animais. Ah, esse jogo não está em português. Ele é o louco dos bichos. Ah, ele não dá pra chamar uma pessoa que gosta de bicho de louca, vai. Tô chamando ele especificamente. Você que tá chamando todo mundo. Ah, ele cuida de todo mundo. Dos animaisinhos. Tô chamando ele especificamente. Tô chamando ele especificamente. Tô chamando ele especificamente. Ah, ele virou seu amiguinho. Uma música calma e bonitinha. A minha obiga, a 2B, é meio chata, né? Ela é... Teve até uma quest que foi muito engraçada, que foi um robozinho que eu resgatei num deserto. E ele ficava conversando com o meu amiguinho, né? O 9S. Fazendo umas perguntas, inclusive umas perguntas meio embaraçosas. E a 2B, ela ficava dispensando as perguntas, dispensando a curiosidade dele. Daí teve uma hora que ele se despediu e falou, tipo... Tchau, Nainez. Tchau, grumpy lady. É tipo, tem um senso de humor, eu acho bem bonitinho isso. Ok, eu salvei a natureza. Tem mais alguma coisa especifica que você queira mostrar? Hum, muito interessante. Ah, mas olha que musiquinha. Sim, então as músicas desse jogo são muito legais. É final de anime, né? Agora? Não, mas esse jogo ele tem uma coisa bem anime mesmo, mas... Ah, eu tinha notado. Mas eu gosto muito, assim, tipo, do clima dele, da atmosfera, do tom, do humor. Ele não é... Eu não sei, tem uma coisa bonita nele, de verdade. Mas eu não sei, eu acho que eu tô meio perdido aqui na Quash por enquanto. Ah, a Quash parece que acabou essa daí. Não, tem coisas aqui, ó. Não, eu só consigo ativar um minuto quando eu estou no chão, por alguma razão. Eu precisava vir pra cá. Essa da esquerda aí? É. Mas eu acho que eu mostrei um pouquinho de tudo. É um jogo com bastante mecânica, bastante sistema. A gente não sei se a gente consegue mostrar tudo em meia hora. Mas eu acho que o core do jogo e as coisas legais eu acho que eu consegui mostrar um pouquinho. Tá bom, bom. Tem mais, você falou mais no podcast. Deve falar mais ainda, você vai até o fim desse jogo, né? Sim, provavelmente. Uau. E eu acho que eu vou morrer. Eu acho que... Eu acho que ela vai chegar ao fim da vida. Ela se atirou, abriu as pernas e os braços e foi embora. Ele tava questionando como a gente vai chegar do outro lado. Tava vocês já pulados. Já tava no meio do ar. Então é isso, fica o mistério. Tem uma ponte, né? Mas fica o mistério aí de como atravessar pra quem for julgar em casa. Tá bom? Tá bom. Tchau, Rick. Tchau.